como é que os meus filmes acabaram chegando ou evoluindo eventualmente pra chegar nas salas de cinema pra chegar na Netflix pra serem lançados aí no mundo todo na Amazon Prime em primeiro lugar não é um milagre eu não vou falar pra você aqui uma fórmula mágica que você vai estar amanhã ou na semana que vem na Netflix é um processo existe um passo a passo coisas que você tem que ir desenvolvendo e fazendo na sua carreira pra você ir ampliando e aumentando suas chances de chegar lá quem falar pra você, olha, eu te coloco na Netflix eu te coloco numa novela da Globo não esquece isso que eu vou falar, pelo amor de Deus quem te vendeu um milagre é um golpista isso não existe não tem alguém que vai virar pra você e falar te coloco no mês que vem na Netflix isso não tem, existe um processo e no Instituto toda a nossa equipe do Instituto os professores, os diretores é uma galera que está nesses lugares então a gente tá com filmes aí o tempo todo no mercado filme ganhando prêmio em Cannes e a gente sabe como faz pra navegar e chegar nesses lugares a gente sabe o trabalho que dá e a gente sabe qual é o processo pra chegar lá e é um processo é uma jornada e tem vários passos e vários estágios tá bom? então eu só tô falando isso porque a Tor vive caindo em golpe você vai cair em golpe de agência né? agência ah, paga tanto pra ser agenciada por mim ou não sei o que que a gente tem conexão com a Netflix e coloca lá não isso não existe se você cair num golpe desse depois de fazer essa live aqui torrar seu dinheiro você caiu porque quis caiu porque mereceu é a mesma coisa quando você vai fazer aqueles cursinhos aí com produtor de elenco sei lá o que tá? e o cara ele fez 5 novelas 20 mil anos atrás nem tá trabalhando agora mas aí alguém fala não, vai lá porque você precisa ser visto precisa fazer contato gente, é golpe o artista já não tem muito dinheiro tá? então não gasta teu dinheiro com golpista pesquisa as pessoas tá? então pra pessoa que falou que tava enrolando sei o que eu vou até fazer uma pergunta como é que você pesquisa? como é que você descobre o profissional? isso daqui já é uma dica e uma ferramenta valiosa tá? então como é que você descobre se o profissional é sério e vai te encaminhar dentro desse processo tá? não é só colocar no Google não tá? o Google é bacana? é você consegue levantar muita coisa de um profissional no Google sem dúvida o Instagram é bacana? é mas o Instagram a gente sabe que também tem muita ilusão tem muita coisa que o cara coloca lá e todo mundo acredita você tem que começar a pesquisar na fonte da indústria a maior fonte internacional para o mercado de cinema e televisão é um site um portal chamado IMDB eu não sei como é que eu coloco aqui no chat eu sou meio ruim dessas coisas de chat aqui mas se o pessoal do suporte souber ou se alguém que está aqui quer da comunidade conhecer coloca aí para a galera IMDB IM de igreja IM de Maria B de dado e B de Brasil IMDB que é International Movie Database tá? isso é uma espécie de é como se fosse uma plataforma fechada isso valeu o pessoal colocou ali tá? uma plataforma fechada só para profissionais da indústria então eu já vou te falar uma coisa gente isso vale ouro se o profissional não tá no IMDB se ele não tem lá um currículo relevante no IMDB créditos e títulos relevantes para a indústria internacional esse profissional não existe simples assim então quando a tal agência lá da esquina te falar te fizer mil promessas quando o cara tentar te vender aí um curso com produtor de elenco x e fuz ou uma coisa que é moda curso com com diretor não sei quem vai na hora no IMDB aí está você falou desconheço isso vicia nisso o IMDB é a maior fonte de informação criteriosa da indústria porque que ela é criteriosa tá? eu não posso eu triste simplesmente entrar no IMDB e colocar meu currículo lá eles não deixam é muito chato fazer isso porque o IMDB tem um processo todo de verificação do seu currículo e dos trabalhos que você fez alguém falou caraca não sabia disso é essencial cara é uma das chaves para você nunca mais cair em golpe é essencial tá? o que que significa o IMDB? International Movie Database tá? então seria a data base internacional de filmes não é só para filme não é para seriado televisão um monte de coisa tá? então por exemplo se entra no IMDB se eu tenho que colocar informação a meu respeito eles não deixam tá? o IMDB vai ter que verificar tudo até aprovar essa informação então quando você entra no meu IMDB lá você vai lá IMDB coloca meu nome você vê que tem lá uma porrada de crédito como ator diretor editor composto de uma porrada são dezenas de créditos tá? e tem inclusive o ano em que as coisas foram feitas por que que isso é essencial? já falei lá atrás se o cara tá te vendendo um curso tá te vendendo alguma coisa tá te vendendo aí sei lá o que um workshop e o cara não tá no IMDB o cara levanta sua bandeira amarela na hora não vai torrar tua grana ou se o cara tá no IMDB mas o último crédito do IMDB tá sei lá tem 10 anos levanta a bandeira amarela gente pelo amor de Deus tá? então como é que alguém colocou assim eu tenho que ter um currículo pro IMDB não você não pode você não pode colocar é isso que eu tô falando o IMDB é muito chato tá? o IMDB faz um processo de verificação então primeiro você tem que estar presente na indústria você tem que estar atuante na indústria tem que ter vários trabalhos que eles começam a verificar esses trabalhos e quando eles verificam eles colocam você lá você entendeu? porque que é uma fonte confiável tá? então sempre que não cai em golpe anunciaram pra você ah, curso com diretor tal não sei mais o que bicho cria esse hábito claro dá um Google pesquisa a pessoa no Google pesquisa Instagram legal mas também pelo amor de Deus veja no IMDB tá? se o cara não tiver no IMDB bandeira amarela grande não vai torrar seu dinheiro suado pelo amor de Deus tá? e eu já tô falando isso aqui porque eu sei que grande parte dos atores ainda mais os iniciantes não conhecem o IMDB eles têm que estar por dentro é a tua indústria é o teu sonho o IMDB inclusive é uma plataforma interessante sobre lançamento sobre novidade da indústria de cinema então cria o hábito de sempre dar uma olhadinha no IMDB a cada tanto ver o que que tá rolando tá? eles estão sempre atualizados com tudo cara se tiver um filme que tá em pré-produção e vai lançado só daqui a cinco anos o IMDB já sabe sobre esse filme então você sacou como isso é uma informação essencial e o IMDB você paga não paga gente eu não vou falar sobre o IMDB porque eu não trabalho pro IMDB eu não tenho vínculo eu só estou no IMDB credenciado porque eu tenho 15, 20 anos de trabalhos na indústria mas eles oferecem uma série de serviços mas eu não tô aqui pra falar dos serviços do IMDB eu tô falando do IMDB como uma fonte confiável pros atores ah, vou fazer um curso não sei aonde escola não sei o que calma calma pesquisa google instagram não sei o que e aí também pesquise IMDB ah, esse cara aqui tá falando que é um mega diretor de novela que vai me ajudar jura vai olhar os créditos do IMDB vê se realmente o cara é parrudo tem um currículo sólido se ele tá na indústria porque até novela brasileira tá listada no IMDB pra você ver como é amplo ele é realmente internacional international né international movie deira vez então ele é internacional tá então guarda seu dinheiro porque o ator sempre vai ter que investir em bastante coisa quando você for investir investe em algo certeiro tá um profissional que realmente vai te ajudar e gente eu tô fazendo esse alerta porque o que mais tem por aí é torcando em golpe e desistindo do sonho então essa dica que eu acabei de dar vale ouro tá vai fazer alguma coisa vai ouvir alguém falar vai pegar alguma informação de alguém bicho IMDB não descarta o resto tá google não sei o que não descarta usa tudo e também vai pro IMDB ato Obrigado.